Como também é um prazer a gente falar de coisa boa, de festa, de animação, da Folia do Momo. A gente tá recebendo aqui agora a Tatiana Souza. Ela veio divulgar o Zé Pereira do bairro Nova Brasília, que acontece na Zona Norte, tá na sua quarta edição, né? E acontece no sábado de carnaval, com várias atrações. Tudo bom, Tati? Tudo bom, Chines. Primeiramente, agradecer você pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso quarto Zé Pereira. Tá certo. Vai ser agora sábado, dia 18. Tá certo. Apresenta quem tá contigo aí? Oi, Gisele e Mayara. Oi, Gisele. Tudo bom? Deixa eu dizer, você pode afastar só um pouquinho, porque a gente vai precisar do telão? Porque a gente tem, inclusive, um cartaz que a gente pode colocar aqui no telão enquanto vocês explicam. Ó, olha só, vai acontecer, como eu falei, né? É no sábado. Sábado, dia 18. Dia 18 de fevereiro. E tem várias atrações. Vai contando aí pra gente. Vamos ter Paredão lá. Certo. Primeiramente, a atração é Paredão. E temos também a banda Michelle e Lemos pra animar lá o Zé Pereira. Teremos também a presença da rainha e do rei. Carnaval de Terezinha, agora de 2023. E teremos também várias outras apresentações lá no dia. Tá certo, meninas. Tati, essa tem sido, a gente viu, principalmente nesse ano, que foi um ano de retomada. Nós passamos praticamente dois anos aí, com o grito de carnaval, né? Sufocada, muitas festas não aconteceram por conta da pandemia. Então, esse ano, de fato, né? Que nós voltamos com força total, muitas festas sendo retomadas. E é muito bacana essa história dos bloquinhos de bairro. Exatamente. Esse local lá, esse local onde vai acontecer nosso quarto Zé Pereira, é um local também que organiza o Zumba pras mulheres lá do bairro. Que é um projeto que eu tenho há muito tempo, que eu já até apresentei aqui na TV Cidade Verde, com o Laércio. E agora eu estou novamente aqui apresentando nosso quarto Zé Pereira. Lá sempre, essa rua onde vai acontecer lá o evento, sempre é bem movimentada. É Zumba pras mulheres, apresentação dia das crianças pras crianças do bairro. Já ficou como se fosse um centrozinho cultural lá do bairro, né? Onde acontecem os eventos do bairro. Na rua, professor Arthur Furtado. Certo. E como surgiu essa ideia de criar, né? Esse bloquinho. Assim, há muito tempo, eu vejo a situação lá da Zona Norte. Muito parado os bairros, muito parado. Aí, como eu tenho uma longa história de vida, quem me conhece sabe pelo meu Instagram, que eu vim do Sul do Estado, pra aqui pra Teresina, pela perda que eu tive da minha mãe. Isso me faz bem eu fazer muitas ações sociais. Não só o carnaval, mas eu faço também doações de cesta básica para as famílias carentes lá do bairro. Então, também, vários outros projetos, cursos, palestras contra a violência, contra a mulher, várias outras coisas. Tá certo, Tati. Então, essa é uma opção maravilhosa pra você que vai ficar aqui em Teresina, né? Eu sei que tem muita gente indo pro interior também, mas tá aí, ó. É lá no bairro Nova Brasília, mas qualquer canto da cidade você pode participar, né? Como é que faz pra participar? Pra participar, você abaixa de adquirir o abadá com a gente. O abadá tá custando 30 reais. O kit, o abadá com copo. E somente o abadá 25. E também a entrada é grátis. Lá é pra o bairro todo, a comunidade. Mas quem quiser comprar abadá pra ajudar, a gente ainda temos abadá disponível. Pronto, Tati. Tá certo. Lembrando sempre que essas festas de bairro, né? Que tem essa... já acontece há quatro anos, a quarta edição. Geralmente são famílias que participam. Tudo com muita paz e segurança. Que todo mundo vai realmente no intuito de se divertir e aproveitar o carnaval, né, Tati? Muito obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Amiga Gisele, que arrasa, hein? Obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês.